Treinamento dos homens da minha vida O pai e o filho O pai e o filho vão treinar Vem, filho Boa, boa Boa, boa, pai Boa Boa, boa, isso aí, pai Boa, boa Boa, boa Boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, isso aí Isso aí, isso aí, boa Boa Ai, vai machucar Boa, isso aí Respira, respira Respira Boa Isso, solta lá Boa, pai Isso aí Boa 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 Boa, pai Boa, isso aí Boa 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 Boa, pai Isso aí Boa 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 Boa, pai Boa, pai Boa 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 Boa, isso aí, pai Boa 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 Boa, pai Isso aí Boa Aí Boa 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 Ó, barriga essa aqui. Ó, bastou! Música Não, tá? Não, tá? Não, tá?